Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 29ª Reunião Público Ordinária da Diretoria. Temos coro de quatro diretores, portanto, atos a deliberar. Temos a ata da 28ª Reunião Público Ordinária e a 7ª Reunião Público Extraordinária para aprovação. O dado dos diretores tem alguma observação? Não tendo, considero aprovadas as atas da 28ª Reunião Público Ordinária e da 7ª Reunião Público Extraordinária. Solicito ao secretário que enuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Então, inicialmente, informo que os itens de número 6, 9, 11 e 20 foram retirados da pauta. Informo também que o item de número 3 será deliberado apenas no período vespertino. Informo a nova ordem, a qual foi aprovada pelo Diretor-Geral, que são dos itens 1, 2, 4, 24, 25, 27 e o item 30. Então, de forma que passa a chamar o item número 1, é o processo 48.500, 21.92, 2014 e 98. Reajuste da reforma anual de 2014 da empresa Força e Luz João César, limitada, a vigorar a partir de 14 de agosto de 2014. Diretor-Relator, doutor Andra Pepitone. Bom dia a todos. A empresa João César é concessionária de serviço público de distribuição de energia, atende cerca de 3,5 mil unidades consumidoras, e cujo consumo lhe proporciona um faturamento anual de algo em torno de 5 milhões de reais. Por meio da resolução homologatória 1579, de 6 de agosto, foi homologado o último reajuste tarifário da João César, e as tarifas foram em média reposicionadas em menos 2,54% em relação ao ano anterior, e ela se compunha da seguinte forma, 11,83% referente a um cálculo econômico e menos 14,37% no que diz respeito a componente financeiro, uma parcela alta registra-se aqui de financeiro e que vai influenciar esse processo tarifário. E por meio do ofício 79, de 15 de julho, observando o que dispõe a legislação, o que está preceituado no parágrafo 1º do artigo 15 da lei 9.427, de 96, a João César encaminhou a ANEL a sua proposta de reajuste tarifário, no qual encontrou 15,26%, sendo 26,34% relativo ao econômico e menos 11,08% no que diz respeito a componentes financeiros. Em 30 de julho, a concessionária por meio de correio eletrônico retificou sua proposta, ao invés do 15,26% para 15,68%. E em 6 de agosto, a Superintendência de Regulação Econômica da ANEL emitiu a nota técnica 263, manifestando-se acerca do índice de reajuste tarifário da João César. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória referendou o relatório. Procuradoria. Procuradoria se manifesta... 1 a 4, que dizem respeito a reajustes tarifários. O fundamento legal está no artigo 29,5 da lei 8.795, combinado com o artigo 3º,18 da lei 9.427. A previsão contratual está na cláusula 7ª dos contratos de concessão. A Procuradoria examinou essas quatro resoluções homologatórias sob aspecto de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O índice de reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da João César, a partir de 14 de agosto, é de 13,45%. E é composto da seguinte forma, 21,41 corresponde ao cálculo econômico e menos 7,97 corresponde ao cálculo de financeiros, que serão retirados nesse processo. Ao se considerarem os valores atualmente praticados pela concessionária, o efeito médio a ser percebido pela João César é de 30,22%. Então, nós temos um IRT calculado em 13,45%, entretanto, o efeito médio é de 30,22%. E isso ocorre devido ao movimento de financeiros. E diante da magnitude do número, eu peço que apresente o gráfico 1, em tela, está abaixo do parágrafo 9, o gráfico 1 permite uma melhor compreensão do movimento tarifário. Então, na primeira coluna, está intitulada Reajuste 2013, nós temos o nível tarifário, IRT econômico, que seria esse quadrinho azul. E observe que tem um colchete do lado esquerdo, falando nível tarifário. Esse quadro azul vai até o final. Entretanto, foi retirado 16,74% de financeiro, de tal sorte que a tarifa aplicada seria o quadro azul completo, a partir do quadro verde, é o que a linha azul representa, é a tarifa aplicada. O processo tarifário de 2014, nós temos o quadro azul, também é o nível tarifário, de 21,45%. E desse valor ainda, temos acrescido 7,97%. Temos abatido da tarifa 7,97%. De tal sorte que a tarifa aplicada ao consumidor, ela se compara com a retirada do efeito financeiro do processo passado e o acréscimo do efeito financeiro desse processo. Então, daí, dá o gap de 30,1% do efeito para o consumidor, em que, pese o efeito médio, seja o que está na linha pontilhada azul, que era a tarifa aplicada no ano de 2013 e 2014. Acho que o gráfico ajuda a visualizar um pouco essa movimentação tarifária. E o percentual médio do IRT econômico, ele foi de 21,45%, sendo 19,29% no que diz respeito à parcela A, e 2,16% no que diz respeito à parcela B. Peço que plote a tabela 2, está abaixo do parágrafo 11, e, na tabela 2, nós temos a parcela A, que representa 19,29%, ela é composta da seguinte forma. Nós temos encargos setoriais com 0,39%, o custo do transporte de energia com 3,83% e a compra da energia. Essa concessionária, a João César, ela é suprida integralmente pela Celesc e a compra de energia representou 15,07% de aumento. Associada a uma parcela B de 2,16%, alcança-se, então, o índice de registro tarifário econômico de 21,45%. Aí entra em cena os financeiros. Então, nós temos um componente financeiro de menos 7,97%, que é associado à tarifa econômica de 21,45%. Temos um IRT, então, de 13,48%. E com a retirada de financeiros, de 16,74%, ele entra somando e, daí, alcança-se o patamar de 30,22%. Então, no que diz respeito à parcela A, ela responde por 66,40% dos custos da concessionária. O custo de transmissão, ele teve uma variação média de 3,83%, e esse aumento decorreu principalmente da retirada parcial do subsídio da TURG-FIL-B, que o custo do mix de compra de energia aumentou 29% em relação ao ano anterior, impactando em 15,07%, principalmente devido ao aumento do custo do contrato de suprimento da Celesc, cujas tarifas foram arrejustadas em 5 de agosto último. E a tabela 3 demonstra a variação dos montantes. Então, nós temos aqui o processo atual, a tarifa da Celesc, de R$ 219,06, que, quando composto com a parcela que a concessionária absorve do Proinfa, o mix da concessionária alcança R$ 214,30. Essa energia que é adquirida da Celesc, é uma parcela alta, ela foi julgada na semana passada, se não me engano estava na relatoria do Dr. Jurosa, a Celesc, e o valor da energia estava na casa de R$ 180 e poucos, reais, né, no mix da Celesc. E quando ela vira supridora e passa essa energia para a sua suprida, que no caso aqui é a João César, a esse valor da tarifa é acrescentado a parcela a fio e acrescentado alguns encargos setoriais, como P&D, energia de reserva, encargo de serviço de sistema, tem a parcela fio de Itaipu e, além de tudo, é considerado as perdas, que é o que faz alcançar a composição desse número de R$ 219,06. No que diz respeito à parcela B, onde, de fato, atua a gestão da concessionária, ela corresponde para o 33,60% dos custos, e para sua atualização, então, nesse processo, aplicou-se o IGPM entre agosto de 13 e julho de 14, que a variação foi de 5,87, subtraída de um fator X, que é de 0,8, 0,28. E o fator X é composto da seguinte forma, é o Pd e o T que foram identificados na revisão tarifária, então, o Pd foi 1,28, o componente T foi 0, e, nesse momento, calcula-se o componente Q. E esse componente Q é calculado contemplando o desempenho relativo da distribuidora, no que diz respeito à qualidade do serviço, e o Q que a área técnica propõe é menos 1%. E esse valor é em razão da redução média dos indicadores de DEC e FEC ter sido de 24,67%, ou seja, a qualidade no serviço da João César melhorou significativamente, os indicadores caíram 24,67% de DEC e FEC. Então, assim como o serviço na área de concessão da João César melhorou de um ano para o outro, o indicador Q diminuiu, ou seja, vale menos 1%, e isso faz com que a tarifa caia menos. É o estímulo regulatório em prol da qualidade do serviço para o concessionário. E, dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação, então, do IGPM de 5,87, subtraída do fator X de 0,28, resultando no fator de atualização da parcela B de 5,29. Só chamo a atenção aqui que o fator X, considerando o componente P e T apenas, ele seria de 1,28%, que abatido do IGPM de 5,87, então as tarifas seriam ajustadas em 4,59. Mas, como a qualidade do serviço melhorou, operou-se o estímulo regulatório, entra o componente Q de menos 1%, e isso faz com que a parcela de ajuste, ao invés de ser 4,59, seja, então, 5,59, um pouco abaixo do IGPM. E o gráfico apresenta a participação de cada segmento de custos na composição da receita da João César. Temos o gráfico 3, que mostra o custo com a aquisição de energia, na casa de 42,2%, o de distribuição, que de fato é o que remunera a João César, de 25,7%, o custo da transmissão de 5,8%, o encargo setorial de 2,7%, e os tributos de 23,5%. Então, de uma tarifa de 100 reais, 25,70 reais é aquela parcela destinada a cobrir, a dar a taxa de retorno adequada para o acionista da João César, a remunerar os investimentos de expansão na rede da João César, e a remunerar as atividades de operação e manutenção na rede da João César. Sobre os componentes financeiros, eles são significativos nesse processo. Então, quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se o valor anual da subvenção da CDE, estabelecido na resolução homologatória e na revisão extraordinária de 2013, um total negativo de 533.918 reais, que já atualizado, contribuiu para uma redução tarifária de 9,21%. Ressalta-se que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da João César, de 30,22%, contribui para a tarifa B1 residencial da concessionária, evoluísse nos últimos sete anos, abaixo do GPM, ou seja, o GPM nos últimos sete anos variou 57,20%, e o IPCA variou 50,40% no mesmo período. E o gráfico 3, ele demonstra-se. Então, se a gente faz uma janela tarifária de 2007 a 2014, a gente observa que o avanço da tarifa, ele é inferior ao avanço dos índices inflacionários. A tarifa da João César é a linha azul desse gráfico. E na comparação entre o pleito da João César de 15,26% e o calculado pela NEL de 13,45%, as principais diferenças residem na previsão do GPM e no cálculo do fator X para a atualização da parcela B, nos encargos setoriais e nos valores de compra de energia para os quais a distribuidora utilizou valores estimados. Quanto aos financeiros, a João César pleiteou o aumento da subvenção da CDE, referente à equalização da redução tarifária das distribuidoras na revisão tarifária extraordinária de 2013 em razão do aumento de mercado. Acompanha-se a manifestação da área técnica no sentido de que o valor dessa equalização deve se manter estático de modo a preservar o equilíbrio econômico-financeiro contratual da distribuidora, a redução equilibrada das tarifas e a multiplicidade tarifária. Sobre a subvenção da CDE, que são aquela parcela de descontos devido à implementação de política pública e que, conforme o decreto a Lei 12.839 de 2013, regulamentada pelo Decreto 7.891 de 2013, ela passa a ser custeada agora por todo o sistema interligado nacional e, assim, cabe a Eletrobras repassar a João César em relação à competência de agosto de 2014 a julho de 2015 o valor de R$ 215,63. Esse valor já contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados no período de fevereiro de 2013 a julho de 2014. Isso significa dizer que, praticamente, na área de concessão da João César, não há beneficiários da política pública. Não deve ter pequena central hidrelétrica, que significa o desconto, não deve ter o consumidor incentivado, deve ter poucos consumidores se beneficiando da tarifa diferenciada de aquicultura. Pode ser que esse cenário se reverta para o ano que vem, diante da decisão que a NEL tomou algumas reuniões atrás, em que, agora, a distribuidora deve arcar com o custo do segundo medidor, o que era uma barreira de entrada para o consumidor rural se beneficiar da tarifa diferenciada. Isso possa ser um estímulo para que essa atividade ocorra e para que esses produtores se beneficiem da tarifa incentivada para a atividade rural. Bom, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-0021-92-2014-92, voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de homologar o índice tarifário da empresa João César, de 13,45%, que vai vigorar a partir de 14 de agosto de 2014 e que conduz a um efeito médio para os consumidores de 30% e 22%, sendo 30,04% para alta tensão e 30,28% para baixa tensão. Fixar o valor da tarifa do sistema de distribuição de energia elétrica, homologar o valor mensal da CDE que vai ser repassado pela Eletrobras da João César no valor de R$ 215,63 e homologar o valor mensal repassado pela Eletrobras da João César referente ao equilíbrio da redução das tarifas da concessionária de distribuição de R$ 44.493,19. É o voto. Em discussão. Só uma dúvida, talvez a SRE possa esclarecer, porque é um detalhe aqui dos números. lá naquele quadro que decompõe lá o IRT, o quadro que está abaixo do item 11, o quadro que está na tabela 2 está abaixo do item 11, porque aqui tem um valor que está sendo retirado, que tem esse efeito financeiro de menos, 9,21, impacto em 9,21 pontos percentuais no IRT, que é a subvenção da CDE, artigo 13 e tal. E depois tem o financeiro do ano anterior que está saindo, só que, pelo que sugere aqui, ele era um valor negativo, então está saindo e produz o efeito de aumentar o índice. E tem, portanto, uma diferença muito importante do financeiro que está sendo considerado nesse processo e o que está saindo no ano anterior, quer dizer, de 7,97, o líquido dos financeiros desse ano, contra 16,74. O que justifica essa diferença? Aliás, quando esse financeiro é tão representativo, o ideal é colocar uma tabela comparativa do financeiro do ano, em comparação do financeiro do ano anterior, porque ele, no caso aqui, ele representa um impacto muito grande no IRT. Então, não sei se a SRE tem essa informação, por que é tão grande o do ano passado que está entrando, está saindo com efeito negativo, e o 7. Exatamente o que é isso? Subvenção da CDE, artigo 13, esses 9,21%. Foram dois efeitos aí. O primeiro foi que no IRT de 2013 tinha um financeiro negativo da revisão tarifária de 2012, contribuindo mais ou menos com 4%, menos 4%. O outro é o financeiro da CDE, os 530 e poucos mil que foi falado, que ano passado, isso representava um percentual muito maior, porque ela teve um crescimento de mercado muito grande para esse ano. Então, esses percentuais mudam muito de um ano para o outro. Ano passado, isso correspondia a 13%, enquanto esse ano corresponde a 9%. Então, se você soma esse 13, menos 9, 4, mais os 4 aproximados do financeiro da revisão tarifária de 2012, que estava no IRT do ano passado, daí a ser feito de 30%. Essa é a diferença. Está falando que o valor em reais é mais ou menos equivalente, só que ele, em relação ao mercado do ano passado, percentualmente... A receita do ano anterior era bem inferior, então o percentual do financeiro do ano passado ficou bem maior do que esse ano. Mesmo valor em reais, só que ele... Em relação à base do ano anterior, que era bem menor, percentualmente... A receita dela aumentou em 28%, mais ou menos. Ela teve uma... Ela teve uma aquisição de uma área que era da Celeste, e isso fez o mercado dela crescer. E é exatamente o que esse... Esse valor aí, essa subvenção da CDE, é o subsídio do... É aquela equalização tarifária que foi feita na RTE de 2013, lá em janeiro. Para manter aquele percentual equilibrado... E a redução igual entre as distribuidoras do Brasil. Entendi. Quer dizer, então aqui, veja se entendi. Pode continuar aí, só para você confirmar se está correta a compreensão. Está dizendo o seguinte, em relação ao ano passado, a novidade é que o efeito da revisão que foi feita atrasada e tinha um financeiro que foi... Isso, negativo. Em torno de 4%, não é isso? E a diferença é em função do percentual do ano passado ser maior, porque incidia sobre uma base... O mercado era menor. É só essa a diferença do financeiro. Que dá essa... Basicamente é isso. Basicamente é essa, que dá de... em torno desses 9%. São as duas principais razões para essa diferença. Tá. Ok. Ok? Obrigado. A gente tinha outro ponto aqui que eu ia comentar. Ok. Era isso. Realmente aqui, então, a João César, o processo tarifário, o IRT econômico, ficou em torno de 21%, lá antes do financeiro. Aí depois que, em princípio, daí eu acho a importância dessa comparação, e foi bem explicado, mas, assim, não está na explicação do voto, porque, em tese, o financeiro que entra no ano e os que saem do ano anterior, ele tende a ser mais ou menos da mesma ordem de grandeza, exceto, no caso, o efeito da revisão atrasada, isso tem gerado alguma diferença, e essa situação, que é muito excepcional, no caso da João César. Por isso que eu acho que merece a explicação, porque aqui o que está distoando, vamos dizer assim, em relação até aos que nós deliberamos na semana passada, o que seria do Econômico 21,45, está evoluindo para 30,22, em função dessa característica que ele explicou aí, dos financeiros. Eu acho que o mais excepcional aí é ela crescer, uma empresa pequenininha, ela conseguir comprar um pedaço de uma grande. Normalmente, é o contrário, a grande que incorpora pequena. Não foi propriamente comprar, foi regularizado uma situação. Mas ela teve que adquirir. Ela só assumiu o mercado, que era dela, ela na verdade... Mas estava sendo atendida pela Celeste. Pela Celeste. Ok, então, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu, então, por homologar, o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da empresa, Força e Luz, João César, limitada, que conduz a um efeito médio, a ser percebido pelos seus consumidores, de 30,22%, sendo 30,04% para aqueles conectados em alta tensão e 30,28% para as baixa tensão. Tem muito pouca variação. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia, homologar o valor mensal de recurso da CDA a ser repassado pela Eletrobras, a João César, de modo a custear descontos retirado da estrutura tarifária, no valor de R$ 215,00. Homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a João César, referente ao equilíbrio da redução das tarifas das concessionárias de distribuição, no valor de R$ 44.493,19. Esse é o valor mensal, por isso que o anual que ele falou chega em torno de R$ 500,00, que é 10% da receita anual dela que está lá no começo de R$ 5,00,000. Aqui, então, esse R$ 44,00 é o valor mensal a ser repassado em torno do período. Ok, próximo. Muito obrigado.